Olá, eu sou o Hélder Conduto e comigo está para analisar os lances desta partida o David Carvalho. Vai ser uma partida com certeza que vai arrebatar os adeptos até a final. Vamos ver quem ganha este corpo a corpo. O jogo mal começou e está a primeira falta muito feia neste desafio. O jogo mal começou e está a primeira falta muito feia. O jogo mal começou e está a primeira falta muito feia. A primeira falta muito feia para o Jardim. O cabelo saia para a frente para um colega. Esta defesa limpa tudo É com certeza um defesa de top Ele tem classe, segurança E impõe-se com grande facilidade Rui Duarte Cheira a golo Impecável este quarto de carrinho Só assim ficou com a bola O Benfica está com a moral em alta Por isso tem fortes hipóteses de vencer este jogo Encontram-se em grande forma, Hélder Basta que mantenham-a Rodrigo Jornal a golo Golo Solta-se a festa das mancadas Ora, reveja este golo Fantástico, é um cabeceamento imitável O cruzamento também é muito bom Bom tempo de salto permitiu este golo de cabeça O Benfica ainda festeja o golo Poudera está na frente do marcador Um corte para ficar com a bola no flanco Lima Pelé Paulo regula Ele perde a bola Paulo regula Aproxima-se da baliza Consegue recuperar a posse de bala no meio campo Valeu o esforço Consegue um ótimo desarme Diz Filipe O alto central Tem apoio Consegue um bom desarme no corredor lateral O guarda-redes já prepara A bola para a cobrança do pontapé de baliza A bola para a cobrança do pontapé 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 do pont E a ponta da frente da bola ultrapassou a linha final. E perdeu a post-bola. Rui Duarte. Empurra a sua equipa para o ataque. O guarda-redes tomou a decisão correta ao sair daquela bola para fazer a defesa. Rodrigo. E Deválvia. Recupera a post-bola na zona do meio-campo. Ora aqui está uma luta acesa pela post-bola. Rondzano junto à linha. Lima. Pealei. E Tarra. Porto Mercado. Batira. Estalém está forte. Está bem. Recupera a bola no meio-campo. Pode marcar. Ele enviou o perigo, mas não totalmente. Pode chutar. Pode marcar. Pode marcar. Remata a baliza. Golo. 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 Cá está a igualdade no jogo. E é o capitão quem faz o golo. Isto é que é dar o exemplo aos colegas. Muito bem colocada esta bola. É preciso reparar que o guarda-redes não teve qualquer hipótese de captar este ramato muito bem direcionado ao canto inferior. Vira bem. O guarda-redes. O guarda-redes. O guarda-redes. O guarda-redes. Este jogador é demasiado imprudente ou então está nervoso. Jogou a bola com a mão e, obviamente, o árbitro é sinal ou falta. Pode marcar. Chuta a baliza. Defende, mas não agarra. Nico Gaetan. Ótima colocação. Com muito mérito, este defesa tirou o pão da boca ao adversário. Oh, pode criar perigo. Oh, pode marcar. Pode marcar. Tenta a sua sorte. O guarda-rindos do pé da bola para a frente. Não consegue atacar bem a bola e sai este desastre autêntico. Toca-lhe de raspão e não faz mais do que uma ageneira. Mãos de ferro. Este guarda-redes é muito bom. E o árbitro pita para assinalar o intervalo. Estamos com um a um do marcador. É o intervalo e está tudo empatado, David Carvalho. Tudo muito equilibrado. Nenhuma das equipas pretende arriscar em demasia. E vai construindo as suas jogadas com todo o cuidado. Começa a segunda metade do jogo. Cuidado, daqui pode haver perigo. Se ouviu. Mete a bola na área a partir da aula. Por aí está um excelente cruzamento, mas o defesa foi rápido a chegar à bola. Excelente atissipação. Rodrigo. Tentou bonito, mas correu mal. A defesa está atenta. Pode ser o golo. Pode ser. Rodrigo. O guarda-redes foi incapaz de travar completamente o remato. Ainda tocou na bola, mas ela só parou adentro. Grande desviçado. Ele marca aqui o seu segundo gol do jogo. Está de parabéns. O tempo de salto permitiu este golo de cabeça. Meus amigos, convido-vos a olharem de novo para este golo. O Benfica marca e lidera o marcador. A festa é encarnada. Celestino. Um corte para ficar com a bola no flanco. Luiz Felipe. Silvio. Lima. Matich. Mico Gaitan. O guarda-redes já prepara a bola para a cobrança do pontapé de baliza. O treinador vai ao banco à procura de solução para virar o jogo. É uma decisão drástica. O treinador tira três e mete três. E fica a ideia de que se pudesse fazer mais substituições, então ele faria. O adversário está em Siladeu. O rodo está sozinho. Valeu o esforço. Consegue um ótimo desarme. É meio-bole. Tz. Chovendo. Atira. O defesa fez de parede. Alivia o perigo, mas não totalmente. Tz. Pelé. Atenção, está no ataque. Celestino. Pode marcar. E muito bom. Grande penalidade. O árbitro aponta para a marca. Atenção. O arbitro aponta para a marca. O treinador tenta fazer alguma coisa nova na equipa. Estamos na segunda parte e eles continuam em desvantagem. E esta mudança tática parece-me que é uma boa decisão, meu amigo. Mas que prego no ferro! Corta o lance, mas não fica com a bola. Suleimani. Este jogador é um craque. Leymar! Que azar pela defesa. Agora tem-lhe traído o guarda-deco. Agora faz este gol no fantástico. É um cabeceamento imitável. O forçamento também é muito bom. O jogador cabeceou a bola sem qualquer hipótese para o guarda-deco. Pera-deco. Foi desarmado. Óscar Cardoso. Consegue um bom desarme no corredor lateral. Óscar Cardoso. Celestino. O jogador jogou o Ribeiro. Remata o baliza. Fácil demais para o guarda-rede. Nem por sombras este lance daria em golo. E é falta. Não consigo perceber porque é que este jogador tocou na bola com a mão. Opta por cobrar o livro de pressa. Paulo regula. Troca o bala de pé para pé. Como ninguém. É uma maravilha. Reparem bem. Agora estão perto da grande área. Tentam a abertura para ajustar a baliza. Soleimani. Pode marcar. Ele é danço perigoso. Na grande área o guarda-rede vai à bala. Aos pés do avançado. E consegue ficar com ela. Com muita coragem. Muito bem. Revela qualidades ímpates. Este guarda-redes é do melhor que já vi. Para evitar o golo saiu aos pés do adversário. Tem de pó de marcar. Chuta a baliza. O treinador faz esta substituição com o objetivo de virar o jogo. Vamos ver se consegue. Bem além. E aqui está um livre já ao cair do pano. O árbitro mostra o cartão amarelo. Cá está. Cá está. A encheio no adversário e de raspão na bola. Foi assim. A falta é demasiado evidente. Confirma-se que atinge o adversário com o pé. A bola já lá não estava. Fica com a ideia que este jogador contraiu uma lusão muscular. Piesa. Pode marcar. Tenta a sua sorte. E aqui temos uma cooperação do número de remates de cada equipa. Vamos ver que a engalha este corpo a corpo. Maxi Pereira. Passa a bola ao guarda-redes. Matetes. Muito bem. Consegue bloquear no momento certo um ataque prometedor. Óscar Carroso. O remate foi travado pela defesa. Celestino. E ao final do encontro, sem margem para dúvidas, esta equipa merece custojar a vitória. Ganhou por 3 a 1. Eles ganharam o jogo e nem precisaram ter muito tempo a bola. Basta olhar aqui para as estatísticas para ver que tiveram menos tempo de posse de bola. Mesmo assim, marcaram mais gols. O treinador percebeu essa situação e disse-lhes, para serem eficientes, a gerir o menor período de tempo em que tiveram a bola. Que fantástico jogo de futebol. Até à próxima. Eu sou o Hélder Conduto. Adeus. Eu sou o Hélder Conduto. 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 Obrigado.